Fala galera do Chunin! Bem legal mesmo, ficou bem diferente aos detalhes aqui do lado. Show mesmo! Beleza? Olá galerinha, beleza? O mercado automotivo é uma caixinha de surpresas. Alguns carros fazem sucesso em algum país enquanto em outros não. E hoje o Biela Turbo vai te mostrar 5 carros que fizeram sucesso no Brasil, mas fracassaram lá fora. Nesta lista você vai entender por que estas 5 lasanhas deram certo aqui no Brasilzão e lá fora nem tanto. Então já vai dando aquele socão no gostei no início do vídeo. E se ainda não for inscrito aqui no Bielão? Agora sem mais delongas, roda logo esta bagaça. Para começar, vamos falar do meme brasileiro sobre rodas. Jeep Renegade. Não atora, não dá nada, no plano praticamente. Este carro não foi bem aceito nos Estados Unidos por ser derivado de plataforma Fiat. O que não ajudou na receptividade do público norte-americano. Na Europa o Jeepinho também não teve sucesso e os boatos são de que ele não terá uma segunda geração. Já no Brasil é diferente. Como a Jeep passou por anos sendo vista como marca de luxo por causa do grande Cherokee, a possibilidade de ter um carro da marca pelo preço de um Ford EcoSport foi uma receita de sucesso. Hoje o Renegade está entre os carros mais vendidos do Brasil e lidera seu segmento. Não atora, não dá nada, no plano praticamente. A Ford lançou a modinha de SUV no Brasil com o EcoSport. E passou o ano sem ter um concorrente direto. O EcoSport teve sua segunda geração lançada no Brasil. E logo em seguida ele começou a ser feito na Índia. De lá era exportado para o resto da Ásia e para a Europa. O carro continuou fazendo sucesso no Brasil, mas lá fora foi ofuscado por outros SUV mais rica. Nos Estados Unidos não foi diferente. O EcoSport virou até motivo de piada. Ele estreou por lá em 2018, já com um facelift, e não vendeu bem. Mesmo dividindo as concessionárias com o Explorer, Escape Expedition. Após a vergonha passada na América do Norte, o EcoSport saiu sem deixar um sucessor. Usaram e abusaram de você e te deixaram na mão. Foi ruim? Foi ruim. O Fox foi uma das tentativas da Volkswagen de fazer um sucessor do Gol. Ele não conseguiu cumprir esse objetivo, mas ainda assim conseguiu boas vendas e um público cativo aqui no Brasil. Já a Volkswagen alemã, aproveitou o projeto brasileiro para suceder o subcompacto Lupo na Europa. Que é este carrinho lindo aí. Mesmo com diversas melhorias, o Fox não conseguiu repetir o sucesso do carro que veio substituir. Somente em 2011, o Up veio para substituí-lo, e conseguiu fazer a marca voltar a ter boas vendas nesse segmento. Você já ouviu a história dos homens que compraram duas pizzas Fortes Mil Bitcoins em 2010? Em 2016, pelo preço de duas pizzas, ele poderia comprar duas pizzarias, e agora poderia ter em mãos mais de 200 milhões de dólares. Tudo isso? Ele perdeu a oportunidade de ganhar com criptomoeda, mas você ainda a tem. Muitos de nós não entendemos como usar a situação de instabilidade do Bitcoin a seu favor. Mas eu tenho uma resposta para você. E aí que opção? O principal é que você não precisa comprar Bitcoin, você só precisa adivinhar se o preço dele vai subir ou descer. Não é melhor na situação de hoje? Sabe o que mais é bom? Você pode usar o multiplicador. Falando fácil, a empresa oferece dinheiro extra para negociar. Então, você investe 10 dólares, por exemplo, mas usando o multiplicador, pode aumentar significativamente seu lucro. Crie sua conta e receba 10 mil para praticar e aprender a operar. Comece a negociar agora com a Ike Option. O link está na descrição. A Fiat nunca teve sorte com o mercado de carros médios no Brasil. Com o estilo ela até conseguiu boas vendas. O rate médio trazia interior bastante recheado de equipamentos e o motor 1.8 da Chevrolet, com bastante torque em baixa rotação. Do jeitinho que o brasileiro gosta. Ele ficou longe de tirar o trono do Golf e do Astra, mas foi mais bem sucedido que o antecessor Braga e o sucessor Brago. O Fiat estilo até ganhou um face lift exclusivo para o Brasil e durou uns anos a mais que o europeu. Já em sua terra natal, a situação foi oposta. As vendas do estilo foram baixas a ponto da Fiat e ter um prejuízo de cerca de 13 mil reais a cada unidade vendida. Isso significa que o povo brasileiro tem mais estilo que o povo italiano. Agora, por último e menos importante. O Hyundai Tucson nasceu em 2004 para competir com Toyota RAV4, Honda CR-V e outros SUV do tipo nos Estados Unidos. Na época a marca coreana ainda tinha a imagem de ser um fabricante de carros baratos, apesar de já estar melhorando o padrão de qualidade. O modelo esteve longe de ter boas vendas nos Estados Unidos e na Europa. A situação do Tucson globalmente só melhorou a partir da segunda geração. A publicidade fez o Tucson estourar em vendas. Porque o Tucson é o SUV incomparável. Aham, sim. O carro fez um sucesso tão grande que começou a ser feito no Brasil em 2011 e durou até 2017. O Brasil chegou a ter três gerações do Tucson à venda nas concessionárias por um tempo. Se fosse um carro legal isso não acontecia bem. E aí, gostou dessa bagaça? Então já larga aquele porradão no gostei. E se ainda não for inscrito aqui no Bilão, se inscreve lá. E ativa a sineta para receber todos os vídeos novos. Se não, você vai ter que ajudar a empurrar um Renegade ainda esta semana. Seja avisado. Fiquem com Deus e até o próximo. Valeu, falou. Fiquem com Deus e até o próximo.